Olá meus amigos, muito bom dia. Hoje eu estou aqui na TV Novo Tempo e a mensagem de hoje está em Gênesis 3, verso 9, que diz assim E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Aqui nós encontramos um Deus maravilhoso que, depois do pecado, iniciou uma busca por encontrar e resgatar o homem e trazê-lo de volta. Essa busca começou no Jardim do Éden e continua até hoje. Quando você vai para Apocalipse 3, verso 20, o mesmo Deus diz assim Hoje, Deus está chamando você, Deus está buscando você, Deus quer entrar no seu coração e quer mudar sua vida para melhor. Por isso, ouça o chamado de Deus. Ouça um Deus que está buscando dar o melhor para você. Muitas vezes a gente não entende isso. E muitas vezes nós, como seres humanos, tentamos ser felizes sem Deus. Mas o desejo do seu coração, que é ser feliz, é o mesmo desejo de Deus de dar a felicidade a você. Só que você está buscando em outros lugares, em outras coisas. E Deus quer dar a você a felicidade plena e a paz e a vida eterna. Por isso, para tudo, deixe Cristo entrar na sua vida e deixe Cristo dar a você aquilo que você mesmo tem buscado em outras coisas. Eu tenho certeza absoluta que a ação da busca é de Deus. A salvação é uma ação divina. O princípio bíblico de salvação do ser humano vem exclusivamente de Deus. E hoje, Deus está do seu lado, com a mão sobre você, abraçando você e dizendo Filho, volte, volte para mim. Eu amo você e tenho um plano maravilhoso em sua vida. Você quer? Você aceita? Então que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia na presença de Deus. Amém.